Gosta de viajar de moto? Tá pensando em uma moto Touring com mais potência e mais conforto? O que você precisa saber antes de comprar uma moto para o seu propósito? Vamos lá! E aí, seus loucos, beleza? Aqui é o Flávio Terra do canal Los Condos, bem-vindos a mais um vídeo. Viajar é uma coisa que encanta todo mundo. Eu sei que tem muita gente que não consegue, não tem tempo, não tem condições de fazer a viagem, mas a viagem é um prazer que dá para a gente, assim, que é fora de série, cara. Não só o fato de estar com a moto na estrada, mas também estar com a moto na estrada com amigos e curtir o visual todo. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui perto dessas super máquinas aqui, que essas aqui são locomotivas, né, cara? Boa para a estrada, né? Boa para viajar, né, cara? Máquina forte, pesada. E as motos Touring têm esse propósito. Motos mais pesadas e boa para a estrada, boa para cruzar o Brasilzão, o mundo, o que você quiser. E o que você precisa saber antes de comprar uma moto Touring? Quando a gente fala de moto Touring, nós estamos falando de motos Touring, que são motos exclusivas, exclusivas não, mas são motos destinadas para quem gosta de pegar uma estrada. Então, são motos que já são projetadas para oferecer mais autonomia, mais conforto, lugar para pôr bagagem, né, posição de pilotagem melhor. Então, nós vamos falar o que você tem que estar atento antes de comprar sua moto Touring. Primeiro item. Quanto você tem de grana? Quanto você quer gastar? Qual o seu orçamento para comprar a sua moto? É muito bom levar em consideração, na hora que você está comprando a sua moto Touring, não só o preço da moto, mas também o que você vai gastar de manutenção, porque uma moto Touring é um estilo de moto que tem uma manutenção um pouco mais cara. Então, você tem que estar atento, o seguro, o IPVA, né, enquanto você está disposto a investir para ter uma moto Touring. Lembre-se que, às vezes, a questão do ano não é a mais importante. Você, às vezes, pode encontrar a moto com 10 anos, com até 15 anos de uso, e a moto está super em dia, confortável, a moto está bacana, e você pode usar ela para o seu propósito sem problema nenhum, que a moto foi bem mantida. Então, isso aí pode ficar tranquilo, desde que a moto tenha uma procedência bacana. Então, às vezes, você está querendo um modelo de moto, mas o ano que você gostaria está acima do que você quer gastar, então você pode ir ver uma moto com 2, 3, 4, 10 anos até, e ela vai se enquadrar ao seu orçamento. Então, sempre leve em consideração o que você quer gastar na moto, o modelo de moto que você quer. Você não precisa se prender ao ano da moto e nem ao modelo. Veja o que você pode gastar e não esqueça. Moto que são mais antigas, lógico, elas vão requerer um tipo de manutenção um pouco mais detalhada. Então, você vai precisar fazer uma manutenção mais detalhada, porque a moto rodou mais, tem mais tempo de uso. Então, quer dizer, as revisões são um pouco mais caras. Mas, às vezes, compensa. Tem que pesar tudo isso. Moto Touring é moto de estrada. Ninguém quer e ninguém gosta de ficar parado na estrada por um erro de manutenção ou por falta de manutenção. Então, você tem que manter bem a moto, prestar atenção no estado das pastilhas, nas trocas de óleo, dar uma revisão geral. E não se esqueça, que a gente já falou no item anterior, a manutenção das motos Touring é um pouco mais alta. Moto, para mim, é igual avião, cara. Não pode dar pau, porque se der pau, é chão. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Não pode pensar que, ah, vai dar certo, o pneu está meia vida, mas eu vou assim mesmo. Desse jeito, não vale a pena. Então, o melhor é sempre estar atento à manutenção da moto, fazer as manutenções periódicas. Antes de qualquer viagem, sempre dar uma checada geral na moto, para não ser pego de surpresa. Para que tipo de uso as motos Touring são melhores? Óbvio, para a estrada, né? Pegar a estrada. Mas você precisa de uma moto Touring e você usa ela no seu dia a dia também? Você usa para longas distâncias, curtas distâncias, uso urbano? Dá para usar? Dá para usar. Mas sempre pense isso. Cara, eu só vou andar na cidade. Eu não sei se vale a pena você comprar um caminhão para andar com ela. Outra, dependendo do tipo de moto Touring que você vai escolher, no nosso país, o seguro é muito alto e o risco é muito alto também. Por quê? Quando a gente fala de moto Touring, vamos falar dos modelos. Tem a BMW com a linha GT, inclusive as GS também são consideradas motos Touring, porque são motos que são muito boas para a estrada, além de ser boas também para um circuito off-road, né? Mas é considerada uma moto Touring. A linha Touring da Harley Davidson também, né? Street Glide, Road Glide, Road King, entre outras, a Ultra Limited. E também tem as motos da Indian. Tem a Sport Touring, que são as motos Touring, que tem uma posição de pilotagem um pouco diferenciada, mas são motos para longas distâncias também. Temos a Hayabusa, né? A gente tinha a Blackbird também, que era uma Sport Touring. Fora isso, nós temos ainda a Kawasaki Versys, que é uma moto boa também para longas distâncias. A Triumph Explorer, né? São motos que são feitas para longas distâncias. É bom você saber sempre para que tipo de uso você vai querer a moto. Tá curtindo as dicas? Cara, você viaja muito? Conta para a gente aí. Você costuma viajar? Qual é a distância que você costuma viajar? Deixa um comentário aí para a gente que a gente quer saber, né? Quem viaja, quem não viaja. Ah, você viaja de Touring? Eu não viajo com outro tipo de moto. Conta aí para a gente, beleza? E aproveita, já deixa o seu like aí e se inscreve no canal. Consumo. As motos Touring, lógico, são motos mais pesadas, com motores mais fortes. Então, elas tendem a ter um consumo um pouco maior. Não esperem um consumo baixo, né? Uma moto pesada, né? Porque você ainda vai levar bagagem, garupa, todas essas coisas. Nível de conforto. As motos Touring são motos já projetadas para viagem. Então, elas têm nível de conforto maior. Mas sempre vale a pena você ver a moto que você quer e dar uma sentada, ver como é que é o banco. Porque normalmente tem o triângulo, o famoso triângulo que a gente fala de pilotagem, né? Que é a relação de joelho, coluna e perna. Para você ver qual é a tua posição de pilotagem adequada. Então, é bom sempre testar, sentar. E não adianta ir lá na concessionária, sentar 10 minutinhos e falar Ah, é legal. Cara, fica meia hora, né? Sentadinha ali para ver se cansa, se está ruim, se não está. Para você, no seu pego de surpresa, durante um trecho aí, ver que a coluna está doendo, ou o joelho está doendo, ou o pulso está doendo, né? Isso aí é bom a gente saber, porque normalmente a gente pega uma moto dessa para fazer longas distâncias. Então, o nível de conforto, todas elas oferecem muitos acessórios, muitos equipamentos, como o aquecedor de manopla, piloto automático, né? Putz, porta-malas, né? Usa forges. Então, é bom testar, cara. Testa a moto, vê qual que é a boa e faz a escolha certa. Moto Touring tem de vários e diferentes motores. Desde a Goldwing e a BMW GT, que possui motores de 6 cilindros, até a Versys 1000, que tem motor de 4 cilindros, tem as famosas V-Twin, né? Que são as motos da Harley Davidson e da Indian, e também tem as motos com motor Boxer da BMW. Então, tem diferentes tipos de motor. Isso é uma coisa legal também para você saber, pô, eu quero motor assim, sabe? Cada estilo assim, isso tudo envolve o Moto Touring. A gente deixa sempre, todo mundo acha que Moto Touring só tem de uma marca. Não, tem várias marcas e várias, e todas com a mesma proposta. Pegar a estrada e curtir o mundão. O que que você precisa ter de equipamento para poder viajar com maior segurança possível com uma Moto Touring? Ou qualquer outra moto também. Bom, óculos de sol, bacana. Num dia de sol, você bota o óculos de sol, a vista não fica puxada, você pilota mais relaxado, porque é ruim ficar toda hora igual o japonês, né? É bom também ter dois tipos de jaqueta. Jaqueta de inverno, mais fechada, mais aquecida, para quando você for em locais frios. E também jaqueta com ventilação, porque passar calor também em cima da moto não é fácil, não. O motor esquentando na perna e você suar daqui. Então, às vezes, uma jaqueta que possui entrada de ar, ventila, tudo vai te dar uma ventilação. E também, importante, evita a desidratação, né? Porque a gente fica suando pra caramba em cima da moto, quando vai ver, está desidratado. Então, compensa estar de olho nessas jaquetas aí. Capa de chuva, famosa capa de chuva. Já deixa ali na mala, porque às vezes a gente sai de um lugar tão maior solzão, andou 100 quilômetros, vem o pancadão. Então, a capa de chuva te oferece conforto na tocada e ficar sequinho, não tem coisa melhor do que você pilotar sequinho, mesmo na chuva que é tenso, né? Outra coisa legal também é você prestar atenção no capacete, porque em um momento de chuva, o capacete que tem o pinlock ou o capacete que tem a viseira anti-embaçante vai te oferecer uma pilotagem mais segura, né? Porque ficar embaçado, ter que levantar a viseira, água entrando na cara, não é legal, não. E para fechar, né, começamos de cima para baixo, bota. Uma bota boa, com proteção, de preferência uma bota que seja a prova d'água, porque daí você tem mais conforto também, não precisa pôr a capinha no pé e tudo, e vai te garantir uma segurança melhor, né? Pezinho seco é bom e protegido é melhor ainda, com reforço de aço no bico, com uma estrutura na canela boa, no tornozelo, né, para te travar bem o tornozelo, para evitar qualquer risco, se em caso de acidente ou quebra. Cara, eu queria falar isso, mas o principal de você ter uma moto touring é estar na estrada. Então, se você está escolhendo uma moto touring para ficar só usando em cidade, pensa bem, cara, porque são motos pesadas, mais difíceis de manobrar. Então, pensa bem antes de você escolher sua moto touring. A partir do momento que escolheu, vai para a estrada, cara, vai viver e vai curtir, beleza? Valeu aí, muito obrigado aí por mais esse vídeo do Los Condes. E, cara, é muito bacana ter vocês aí com a gente, beleza? Valeu aí, siga a Los... Siga a Los Condes. E, cara, é muito bacana ter vocês aí com a gente, beleza?